Recém-inaugurada a biblioteca do Parque Vila Lobos na Zona Oeste de São Paulo é uma opção de lazer e cultura para quem não vai viajar neste fim de ano. Este não é um passeio comum. Entrar na biblioteca recém-inaugurada é como garantir o passaporte para uma viagem extraordinária pelos livros. Aqui estão centenas de títulos, histórias variadas e para todo tipo de público. Este cantinho, por exemplo, é dedicado às crianças. E nesse passeio pela literatura não pode haver nenhum obstáculo. Pessoas com deficiências têm acesso integral a todos os ambientes da biblioteca e contam com o auxílio de equipamentos especializados, como o reprodutor de áudio. O progresso tecnológico impediu as guerras na Europa, na Argélia e no Vietânia. O computador com ampliador de caracteres e até um folheador de páginas. A biblioteca fica dentro do Parque Vila Lobos, na Zona Oeste da capital, e está numa área de 4 mil metros quadrados. O espaço conta ainda com jogos de tabuleiro, uma área reservada para exposições e cursos. Neste, o desafio é aprender a língua brasileira de sinais. Elaine é do grupo Mãos de Fada e veio compartilhar o seu conhecimento. A gente sabe que aqui no parque tem uma quantidade muito grande de surdos que frequentam, né? Que vêm para andar de bicicleta, de skate, né? E a biblioteca, como é acessível, assim como a BSP, é importante que eles saibam. Então, pelo menos um pouco do contato, como explicar, por exemplo, na hora de fazer uma ficha, como explicar que tem que levar livre o quanto tempo tem que ficar, que a internet pode ser usada duas vezes por dia, enfim, né? As informações básicas, a gente vai trabalhar com eles. Em São Paulo, existem mais de 100 bibliotecas, mas esta vai além do acesso aos livros. Você ter locais aconchegantes, locais que são mais relaxantes, e até locais que você pode estar trabalhando ou estudando. Mas a ideia é essa e também interagir com a própria natureza, né? Você não pode perder essa vista maravilhosa aqui do parque, que para a leitura e para os programas que acontecem aqui ajudam, né? Enriquecem. O lugar chamou a atenção de toda a família de Tânia e Ronaldo. O casal fez uma surpresa para a filha adolescente, apaixonada por livros. Ela ficou sabendo aqui na porta do parque que aqui tinha uma biblioteca. Ela queria trazer livros, nós até ficamos enganando ela para nem precisar trazer, né? Porque aqui você vai ter disponível, né? Eu fiquei muito feliz porque eu nunca fui, tipo, numa biblioteca de verdade grande assim, só em livraria. Aí eu nunca tinha visto como era e eu gostei bastante. Além de ter acesso a mais de 15 mil títulos, o visitante pode também participar das atividades culturais que serão permanentes aqui na biblioteca. Agora, para quem não consegue se desligar de jeito nenhum da tecnologia, tem os computadores ligados à internet. Dá para assistir aos filmes, participar de jogos e também ouvir música. E depois de usufruir tudo isso, a sugestão é aproveitar muito bem o parque. É muito legal porque a gente vem aqui, aí dá para fazer um monte de coisa, andar de patins, andar de bicicleta. Ainda tem um monte de planta. Aí tem cachorro também. E agora tem a biblioteca. A biblioteca fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 2001, e abre de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite.